Hoje o desafio é se transformar na Hidra de Três Cabeças. Fala galera, aqui é o Avot e eu estou aqui no oceano de Feed and Grow Fish para fazer o desafio até me transformar na Hidra Modificada de Três Cabeças. E para isso eu preciso começar com o Super Lagartão Verdão e evoluindo até chegar no level 50, onde eu vou me transformar nessa Hidra Modificada. Seguinte, eu preciso chegar até o level 10 com o nosso Lagartão, daí eu vou me transformar em outro peixe, outro réptil, outro animal. Bora lá! E lembrando que eu estou no modo difícil e no modo insano desse jogo, que deixa o jogo ainda mais difícil. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E já bora pegar a Super Moreia. E é pau pau galera, a Moreia é quase, quase que consegue eliminar o Lagartão. Não, foi de boa até. Eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Seguinte galera, vou comer aqui e agora eu preciso respirar, porque o Lagartão precisa a cada minuto dar uma respirada. Ô caraca mano, só os peixes fortão mano. Já respira rapidão e já volta, porque eu quero comer mais Moreias. Ih rapaz, sumiu todas as Moreias? Aí! Ih, não é Moreia! Pega esse! Mostrei mais forte que eu! Ih mano! Os dois ainda! Vou morrer. Calma. Não, 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 sai fora. Será que sozinho eu consigo eliminar ele? Eu tiro 4 e ele 4 também. Ferrou bonito galera. Eu tiro 4 e o loucão 4 também. Mas eu sou o mais forte, o Lagartão vai conseguir eliminar o Escorpião Aquático. Come tudo. Consegui um monte de comida. Olha seu doidão. Nossa, mas... Olha, roubou minha massa? Não sei se tá mais forte. Sai fora. Manos! E ainda não pei nada. Que isso? Deu uma respirada rapidão. Deu uma olhada no oceano. E bora voltar e sair explorando esse oceano maneirão que tá lotado de peixes. Mano, ó quem tá ali na frente. O famoso Megalodon. O peixe mais forte desse oceano. E ele tá indo atrás pra caçar o Prognatodon. Olha isso. Não, ele vai ficar próximo de mim? Sai fora, mano. Ó. Megalodon caçando o Prognatodon. A batalha mais foda desse oceano aqui. E essa é a prova que quem ganha essa batalha é o Megalodon. Olha isso. Ó lá. Caraca. Será que eu consigo pegar um pouquinho pra mim? Nossa, eu vou conseguir, mano. Ah, ele vai voltar. Ferrou. Ah, não. Ele vai voltar. Corre, mano. Ah, mano. Que mancada, amigão. Pegou toda a minha comida, mano. Ali as moreias. Achei. Eu acho que eu tava no lugar errado, manos. Rapidão. Mano, a minha melhor presa agora é as moreias. Ó, eu elimino fácil. E elas até que dão bastante XP, né? Ó. Boa demais. Melhor presa moreia. Bora atrás de outra. Nossa, mano. Tamanho do escorpião do mar. E esse peixe? Será que eu elimino? Bora pra cima. Nossa, tirei só oito. Hum, mas eu acho que eu vou conseguir eliminar. Nossa, ele tira 14, mano. Sorte que ele não tá conseguindo me atingir. Consegui eliminar ele. Mano, vai dar muito XP. Vai logo. Vai dar muito XP. Logo, antes que ele acabe o meu ar. Tá acabando o meu ar. Nossa, tá acabando o meu ar, mano. Ah, não. Vou eliminar isso daqui. Nossa, elimina logo. Isso que acabou com o oxigênio. Tá ficando vermelho. Nossa, ferrou. Ah, nada. Nem que eu perca um pouquinho de vida. Eliminou o prognatodon. Ah, não acredito nisso, mano. Agora foge. Nossa, o prognatodon doidão veio pra cima de mim. E tô perdendo vida, mas eu vou dar aquela respirada maneirona. E vou voltar pro oceano, porque eu já tô no level 5, mano. Ó. Olha, dá pra sugar eles. Nossa. Nossa, 17. 12, 12. Tomei demais. Vai. Desmaiei. Já vou sugar. Nossa, mas minha boca tá pequenininha. Nossa, agora é 14, galera. Tô cada vez tirando mais. Já tô no level 7. Vai logo. Boa. Ainda não consigo comer um pedaço inteiro de carne, hein. Level 8. Mais dois leves. E eu vou virar a próxima criatura. Vamos logo. Vamos acabar com isso. Olha aí, tá doidão, hein, mano. E tá shiny. Olha que legal. Azul e vermelho. Galera. Mas só mais esse. Nossa, me pegou... Ai. Ih, quer ver quem vai me eliminar? Nossa, grudou. Vamos lá comendo, bugou. Que isso? Que isso, mano? Eu vou pegando uma bugada. Mano, eu elimino esse daqui. Vou morrer. Meu Deus. Calma. Melhor não. Melhor ir atrás de outro peixe. Acho que eu já consigo comer ele, né? Olha lá. E quando eu comer, eu vou virar a próxima criatura. Bora ver. E foi lá. Galera, me transformei no jacarezão anão. Olha só, mano. Eu sabia que eu ia virar algum peixe parecido com o lagartão lá. E veria um réptil, né? Um réptil maneirão. De réptil pra réptil. Agora, eu preciso me transformar no próximo réptil. Ou próximo peixe, né? Chegando no level 20. Bora lá. O que é o caço? Ih, esse amigão precisa respirar. Será que são todas as criaturas que vão precisar respirar, galera? A única coisa que eu sei é que no level 50, eu vou virar a hidra gigantesca de três cabeças. Um monte de comida. Bora pegar. Vamos ver a força da mordida do jacaré anão. Tá. É devagar, mas ele tem que tirar bastante. Vamos ver se eu consegui eliminar esse bichão aqui. 28, mas ele ataca muito devagar. Mas eu acho que mesmo assim eu consegui vencer. Ó, buguei. Boa demais. Já consegui vencer. Então, o negócio do jacarezão é a força da mordida. Mas ele é muito lento na mordida, né? Ó, esse eu não elimino ainda. Deixei ele ali. Bora dar uma volta. Só tomar cuidado com o prognatodon e com o megalodon. Será que eu consigo sugar os peixes zebra? Abriu a boca e não... Ih, esse jacar... Esse tubarão usou aqui. Poco. Tirei 66, mano. Vou eliminar. Esse tubarão usou, ele é fraquinho. E vai me dar um monte de carne, manos. Vai, come. Ah, não. Sai. Ih, esse cara vai me matar, galera. Vai conseguir eliminar ele? Manos, eu vou deixar. Eu vou sair e vou deixar aquele cara ali porque eu sei que eu não consigo eliminar ele. Nem adianta tentar. Pego 87. Boa, mais uma. Boa demais, mano. Minha mordida tá muito forte. Agora, suga. Cuidado com o tubarão branco ali. Level 15. Daqui 15 levels eu vou virar o próximo animal. Abriu a boca. Sei. Duas mordidas. Não, três mordidas. Boa. Ah, não. Quem me mordeu? Quem me mordeu? Ah, não. Caraca, achei que era um super tubarão branco. Ih, ferrou. Vou morrer. Abriu a boca e eliminou. Ó, vou roubar massa. Boa. Ih, não vai dar. Será que eu elimino esses caras? Acho que não, né? Ó, 83. Goku. Ele tava mordido, galera. Não é possível. Ele tava mordido. A vida dele é gigantesca. Esse daqui é uma presa perfeita. Abriu a boca. Mais uma mordida. Engoliu o level 19. E eu vou virar o próximo animal. Vou pegar esse cara aqui. Fui. Mais uma. É agora. E virei o super peixe dragão. Olha isso. Caraca. E o peixe dragão cinza, né? Nossa, olha a velocidade que ele ataca, mano. Vai ser facinho. Vai ser muito fácil chegar no level 30, mano. Virei o super peixe dragão. Olha a velocidade disso. Que isso, mano. O bicho ataca muito rápido. Ele é muito forte. Olha lá. Ó, querido, mano. Seguinte, galera. Agora vai ficando cada vez mais fácil upar. Por quê? Porque eu tô forte pra caramba já, né? Ó. Ele ataca. Esse aqui. Ele vai dar muita massa. Mano, olha a velocidade que ele ataca. Que isso. Olha que rápido que eu vou upar. Não vai dar nem graça. Nem graça jogar com ele, ó. Já vou pegar esse super golfinho pré-histórico. E rapidão vou upar, ó. Ele é 26. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Ele é 27. Mano, bora pegar um tubarão? Mano, quero tentar eliminar um tubarão branco para passar pro level 30 com chave de ouro. Faltava aparecer o Prognatodon. Ah lá. Falei em Prognatodon, apareceu o Megalodon. Bora fugir. Se me ver, eu tô ferrado. Bora fugir, mano. Enquanto isso, bora pegar um caranguejão. Maneirão. Boa demais. O que tem por aqui? Ah, um tubarão baleia. É esse mesmo que eu vou pegar, mano. Abriu a boca. Ó, os caras eliminaram ele. Abriu a boca. Vai com tudo. Morde com tudo. E bora chegar no level... Level... Nossa. Level 30. E galera, saí no meio do gelo, no level 30. Agora com o mesmo. Só que é o dragão vermelho, hein? O Atos que ele é mais forte. Bora lá, porque eu tenho que upar com ele até o level 40. Bora lá. Mano, no level 30 com esse dragão, eu já elimino quase todos os peixes. Quase todos de verdade mesmo. Eu acho que eu só não elimino o Prognatodon e o Megalodon. Acho que até a Mob Dick eu elimino, mano. Bora testar. Mano, esse peixe vermelho é um rato, cara. Ele... Ele ataca todo mundo. Ó, vou eliminar ele. O que eu sou focando aqui? Vou eliminar foco. Vou eliminar todo mundo, mano. Vou eliminar todo mundo. Ó, level 33 já. Mano, pensa num peixe, num dragão massa de jogar. Ali, Mob Dick pra eu já chegar no level 40. Foi de lado pra ela não me engolir. 300, 300. Eu não acredito. Não, mano. Como assim? Bora voltar e sorte que nesse mod eu volto com o mesmo personagem que eu tava. Beleza, tô aqui de volta. Nossa, espalha do lado dela. Bora de novo. Porque ela tá com pouca vida. É minha chance, mano. Oi. Vai lembrar. Ela desmaiou, será? Desmaiou. Consegui. Fala, vou conseguir chegar no level 80. Consegui chegar no level 40. Vai. Rapidão. Mano, level 38. Será que eu eliminei ela de novo? Acho que é melhor não, né? Galera, agora falta só um level pra eu virar o próximo peixe rumo à Hydra de três cabeças. Pega tudo, só mais um pouquinho. Já vou virar. O que que eu pego, mano? Não quer peixe, né? Eu só quero virar logo. E... Põe lá. Que... Que isso? Ô, louco. Já virei. Nossa, tô no level 1. Virei a Hydra. Virei a Hydra de três cabeças. Olha que loucura, mano. Ô, louco. Que hidra bizarra, mano. Parece mais aquele dinossauro pescoçudão lá. O brachiosauro. Ela anda rápido pra caramba. Olha isso. Quanto que ela tira no level 1? Ela tem mil de vida. Vamos tentar. Essa é a Hydra de três cabeças e ela tira 92, mano. Será que ela vai conseguir eliminar no level 1? Eliminar um tubarão branco? Será que ela conseguisse? Será que ela é muito forte, mano? Vai conseguir. Galera, a Hydra de três cabeças que mais parece um brachiosauro consegue eliminar o tubarão branco do level 1. Que loucura. Imagina no level 100. Vamos poupar um pouquinho com ela, né? Agora tenta chegar no level 10 com ela, galera. Olha as mordidas, mano. Que louco, velho. Nossa. Galera, seguinte. Comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Três cabeças. Três cabeças é a nossa palavra secreta. Comente aí que o Abut vai dar um like no teu comentário. E um super coração. E faça perguntas que o Abut responde todas. Mano, jato. No level 9. Será que eu consigo eliminar o Megalodon no level 10? Vou tentar eliminar o Megalodon, galera. Porque a mordida é tripla, né? Vou afastar aqui. Olha ela aí, mano. A mordida é tripla, né? Então tem três vezes o ataque. Por isso que eliminou tão rápido o tubarão branco. Vou atrás do Megalodon ou do Prognatodon no level 15. Bora tentar. Ah, ou será que eu tento eliminar o escorpião do mar? Aquele gigantesco que tá por aqui. Aqui. Nossa, eu não tava indo ele. Bora pegar. Mano, ele tá muito forte. Esse cara aqui é perigoso eliminar um Megalodon. Tão forte que ele tá. Ninguém elimina ele. Olha, tira, Bill. O escorpião do mar eliminou a Hidra de Três Cabeças do level 15. Galera, depois de algum tempo eu tô aqui de volta porque eu resolvi chegar no level 25. Mano, olha isso. Com a nossa Hidra mutante que parece mais um dinossauro. Mano, pra tentar eliminar o escorpião. Cadê ele? Alguém eliminou ele? Não é possível, mano. Aí tá pra cá. Galera, eu vou tentar eliminar esse escorpião. Vou eliminar logo. Acho que ele me bate. Ah, não. Não acredito. Ele está bugado? Ah, não. Mano, olha onde que ele entrou nessa toca pra se esconder de mim. Que louco. É, vou tentar eliminar ele. Tirei mil. Mano, ele tá muito forte. Esse cara deve ter um level 50, pelo menos. Galera. E a gente... E olha o tanto de massa que ele me deu, mano. Que isso? Tá muito mais forte que o Megalodon. Muito mais forte mesmo. Deixa lá, porque eu vou atrás do Megalodon pra gente finalizar o vídeo. Agora quero ver eu achar o melhor... Ah, o Pogonatodon pode ser. Galera. Caraca, mano. É difícil acertar. Tá muito bugado. Mano, tá muito bugado. Eu tô muito gigantesco. Calma, deixa eu ir pra frente aqui. Virar. E pegar. Aí. Quanto que eu tirei? Três mil. Boa. Demais. Galera, é o seguinte. Se esse cara é uma ídola, ele deve voar. Tá muito bugado. Galera, é o seguinte. Essa daqui é a Hidra de Três Cabeças. Bora ver lá de longe. Olha que legal. Mano, eu queria mostrar ela de corpo inteiro. Olha, mano. O bicho é um voo mesmo. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo do Maranhão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, tá tudo bugado. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!